Não que haja uma relação direta entre uma coisa e outra, mas eu gostaria muito de saber quantos cargos em comissão no Ministério Público foram criados desde que o Ministério Público fez esse acordo com o Traiano, presidente da Assembleia. Os cargos em comissão são cargos que dispensam até o concurso público. Eles são da escolha do contratante. Quantos cargos? 100? 200? 300? 400? 500? 800? Gostaria de ter essa informação. Se alguém tiver, me faça a gentileza de me enviar aqui mesmo pelo Twitter. Um abraço, minha gente. É uma observação importante para entender o que ocorre entre as instituições da República nesse nosso querido Paraná.